Bom dia, Multiplicador! Estou aqui hoje na nossa primeira edição do nosso programa que vai ao ar todos os dias aqui na TV Cidade, para que você possa estar sempre informado e estar aqui tomando café junto com a gente. E quero que você nos acompanhe nessa manhã maravilhosa que nós teremos batendo um papo gostoso com o convidado de hoje, que vai inaugurar esse programa, que aceitou o meu convite com muito carinho. Eu sou muito feliz em receber você, Emílio Finger, o homem do mundo, mas que nós temos o privilégio de ter aqui em Caxias do Sul, na nossa região da Serra Gaúcha. Emílio, eu gostaria que, enquanto eu passo um café, olha só, gente, um cafezinho aqui no nosso café com multiplicação de negócios, Emílio, eu gostaria que você se apresentasse para os multiplicadores. Muito bem, meu nome é Emílio Finger, tenho 61 anos de idade, tenho uma filha, a Rafaela Finger, trabalho há mais de 28 anos para as empresas Randon, hoje diretor da Master Franquia em Caxias do Sul, na área de consórcios. É um privilégio, gratidão por estar aqui hoje e gratidão pelo convite. Sem dúvida, teremos uma conversa muito inspiradora hoje, nessa segunda-feira. É, será uma conversa maravilhosa. E já comecei comigo aqui, virando um pouco de café, mas vai dar tudo certo. Tá bom, tá tudo jóia, tudo bem. Tá tudo jóia. A gente tá aprendendo, né? Também aqui numa mesa aqui, tá aprendendo, vai dar tudo certo. Então, gente, nesse cafezinho gostoso aqui, o Emílio é um homem que inspira muitos, né, e por onde passa. Eu gostaria, Emílio, que você trouxesse para nós, né, o que você conta aí nas palestras, né, que você traz, que é a palestra Gestão do Coração. Muito bem, hoje nós temos, eu tenho no mercado duas palestras e um treinamento. A Gestão do Coração fala muito sobre a história de um menino, o que ajudou este menino a entender, a compreender, mas principalmente aceitar e enfrentar os desafios que um dia a vida me reservou. Com a história da Gestão do Coração, eu incentivo as pessoas a acreditar no seu potencial, para que as pessoas possam realizar os seus sonhos e os seus desejos. Nós todos temos sonhos e desejos e, às vezes, não sabemos muito bem o caminho que devemos trilhar para nós conseguirmos alcançar os nossos sonhos e os nossos desejos. De alguma certa forma, eu mostro um caminho simplificado. Então, quando você puder, assista a Gestão do Coração e aprenda o caminho para realizar os seus sonhos, e os seus desejos. E por que o nome Gestão do Coração? Porque nós devemos fazer a gestão da nossa vida através do nosso coração, daquilo que realmente nós temos vontade de fazer e aquilo que realmente nós amamos. Fazer com amor, esse é o segredo para fazermos mais e melhor todos os dias. E isso a gente só consegue se a gente seguir o nosso coração. E como é que eu vou... a gente tem algumas perguntas, mas o Emílio é uma fonte de... Claro, estamos abertos. Ao mesmo tempo que surgem perguntas aí. Como é que a gente identifica que a gente está seguindo o coração? Bom... Você tem, né? Uma fórmula? Tem uma fórmula e ela é muito fácil. Se você acordar de manhã e tiver muita vontade de fazer aquilo que você vai fazer, você está agindo com o teu coração. É a vontade de fazer que determina se você está fazendo com o coração ou não. Nós somos instrumentos de... Nós somos instrumentos que nos motivamos pelo aquilo que gostamos de fazer. Caso contrário, esmorecemos e não realizamos. Acabamos procrastinando um pouco em cima daquelas coisas que não temos vontade. Nos mostra claramente o que temos vontade de fazer ou não. Isto é fazer com o coração. É quando a gente sente aquela vontade mesmo de fazer o que está fazendo. Perfeitamente. Levanta a moral, levanta a nossa autoestima. E quando nós estamos de autoestima alta, nós fazemos muito mais do que imaginamos poder fazer. Emílio, tem muita gente que não vive assim. Que levanta, empurrando a vida com a barriga. Que o café da manhã já é, vamos dizer, quase tão triste, sabe? O que você diria para essas pessoas? Eu diria que amanhã eles vão se cobrar por isto. E nós não devemos nos cobrar. Nós devemos mudar. Toda cobrança nos mantém presos lá no passado. Nós temos que esquecer as cobranças e rever o conceito da nossa vida. E começar a realizar. Toda vez que nós nos cobramos, nós estamos de alguma certa forma nos condenando. E a condenação não é boa. Por isso, em vez de nos julgarmos e nos condenarmos, é bom a gente rever o conceito e mudar. Temos que mudar rápido e nos adaptarmos rapidamente. É assim que consiste a transição de uma vida pessoal ou profissional. Então, o conselho que você daria para nós é mudar rápido. Mudar rápido. Se você está nessa sensação agora que um dia é igual ao outro, veja formas, o que você pode fazer hoje para mudar essa situação. Eu sempre coloco que a mudança, ela não precisa ser... Ela tem que ser rápida, imediata, mas transformadora. O transformador pode levar tempo. Mas eu já tenho que ter a consciência de que eu não quero aquilo. Eu vou mudar. Porque nem tudo eu consigo fazer do dia para a noite. Mas aí você planeja, organiza e transforma. Isso é o segredo. Planeja, organiza e transforma. E transforma. E começa... Imediatamente. Na cabeça, imediatamente. Eu tenho uma amiga que diz assim, saia da ideia e tome uma atitude. Tome uma atitude. Perfeito. Tome uma atitude. Nós estamos aqui tomando café e convidando você, além de tomar café, com a gente aqui, tomar uma atitude. Aliás, falando em café, vamos ver se está bom? É. Tomara, seu Emílio, tomara. Bom. Está bom, está bom. Obrigada. Então, Emílio, da onde vem essa sua força? Porque tu tem a sua história de vida, né? E da onde você trouxe essa força? E compartilha com a gente. É muito boa essa pergunta. Porque muitas pessoas, quando eu dou palestra, eu abro para perguntas e as pessoas me dizem, mas como é que eu faço? Da onde tu tira, né? Tanta força, mesmo tendo sido acometido de uma paralisia infantil, aos seis meses de idade, onde os médicos disseram para os meus pais que eu nunca ia andar, né? E eu já realizei coisas que muitas pessoas vão ter que se esforçar para realizar o que eu já realizei. Esta força vem do treinamento. E serve muito para as pessoas adultas, mas principalmente para os pais que estão me ouvindo. Treinem os seus filhos para serem vencedores. Palavras positivas. Nós, a minha mãe, meu pai e meus irmãos, me treinaram para vencer. A mente, a mente mente para a gente. A mente, a primeira coisa que ela vai dizer é, você não consegue. A mente vai dizer, não, é muito difícil. Porque a mente mente para a gente. E nós acreditamos na mente. A partir do momento que nós começamos a transformar a nossa mente em uma usina de positividade, nós transformamos e realizamos tudo o que nós queremos. Uma usina de positividade. Exatamente. Nós temos que desistir da ideia da negatividade. Nós temos que fazer as coisas pensando em que elas vão dar certo. Nós temos que exercitar a nossa mente pelo positivo e não pelo positivo. Temos que esquecer um pouco a palavra não e mostrar o significado da palavra sim através daquilo que queremos. Quando a palavra não, ela tem que vir seguida de uma tentativa. Porque dizer não sem tentar é praticamente o que a mente nos coloca como imposição. Não vai dar. O não sem tentar. E essas frases negativas que a gente às vezes fala para a gente mesmo, ouveu por muito tempo e tomou como verdade. Porque nós somos treinados pelo não. Não mexe aqui, não faça ali, você vai cair, você não vai conseguir. Imagina se você vai conseguir. Eu vou dar um exemplo muito prático quando as crianças dizem, eu quero ser médico. A primeira reação que os pais têm é dizer, imagina, você vai conseguir passar no vestibular. É claro que vai conseguir. Se você treinar ele pelo positivo e dizer sim, ele vai conseguir. E dependente da capacidade, porque a capacidade a gente transforma. Aprender parece fácil, mas nós temos que querer aprender. Aprender é a própria vontade de mudar, de fazer o novo e de ultrapassar novos obstáculos. É assim que a gente aprende. Então, ensina o teu filho a ultrapassar esses obstáculos. Ensinar a ultrapassar. E essas mães, eu acompanho muitas mães, eu tenho um outro programa de mulheres também, que os filhos já, novo, estão sem vontade de fazer nada. Eles mesmos não acreditam neles mesmos. Porque nós fizemos eles não acreditarem neles. A mente está mentindo para eles e eles estão acreditando porque nós fomos os primeiros incentivadores do não. Nós temos que mudar isto. Nas escolas, nas universidades, nos centros de estudos, nós temos que mostrar que todo mundo é capaz. Eu venci uma das doenças mais cruéis da minha época, 1963. E eu venci porque eu queria realizar os meus sonhos, os meus desejos. E se eu realizei, todos podem realizar. Mas as pessoas têm que tentar e têm que negociar com seus limites. E o que passava na sua cabeça na época, assim, quando você decidiu... Só passava uma coisa pela minha cabeça, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Porque eu fui treinado para isso pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Não existia não vai caminhar, o Emílio vai caminhar. Uau! Era essa a... Esta era a imposição da minha mente. Ele vai caminhar. E dependente de quantas vezes a gente cai, independente de quantas vezes a gente erre, independente de quantas vezes a gente tente, a gente tem que continuar persistindo. A persistência é uma das palavras mais importantes na vida do menino Emílio. Porque foi persistindo que ele fica de pé pela primeira vez aos sete anos de idade. Depois de contrariar os médicos que disseram para ir para os pais que ele nunca ia caminhar. Uau! E a importância da família nesse processo? É a família que te treina, desde cedo. É a família que te impulsiona. São os valores que a gente aprende lá, que nós não vamos mais nos libertar deles. Se você tiver valores fracos, você vai ser uma pessoa fraca. Se você tiver valores fortes, você vai ser uma pessoa forte. E você aprende os valores aonde? Quando criança? Quando adolescente? Os erros são inevitáveis. Os erros são inevitáveis. O que é evitável é não persistir no erro através do quê? Do ensinamento, do aprendizado. Todo erro que passa a ser um aprendizado, que passa a ser uma experiência positiva, ela se torna quase um troféu para as pessoas que conseguem ultrapassar esses percalços da vida. Porque erros são percalços. E nós temos que aprender com os nossos erros. E os erros, eles estão no passado, eles não estão no presente. É aprendendo com o passado que nós podemos conseguir transformar o nosso presente. E é transformando o nosso presente que podemos esperar algo do futuro. Se não, nem dele podemos esperar algo. Transformando o nosso presente. Conseguimos esperar algo do futuro. Mesmo esse adulto hoje, que foi uma criança que não foi treinada dessa forma como você foi treinado. Agora ela tem o livre-arbítrio para aprender. O livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é as nossas escolhas. Nós somos escolhas todos os dias, desde o momento que nós acordamos ao momento que vamos dormir. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas não podemos esquecer que nós vamos, inevitavelmente, ser prisioneiro delas pelo resto da vida. Sejam escolhas boas, sejam escolhas ruins. A plantação é opcional, mas a colheita é inevitável. Dalai Lama diz que se você plantar tomates, você vai colher tomates. Então. E como plantar na nossa mente hoje, quem está nos assistindo hoje, nesse café da manhã, como começar a plantar essa nova realidade, essa realidade melhor que a gente quer viver? Nós temos que ser os nossos próprios educadores. Nós temos que refletir sobre os nossos erros e nós temos que aceitar que erramos. Este é um caminho que as pessoas acham doloridos. Mas aceitar que a gente erre pode ser o caminho da esperança do aprendizado. Se você começa a fazer uma análise sua dos teus erros, dos teus acertos, automaticamente a tua mente cria objetos de acertos. A mente começa a criar objetos de acertos? De acertos. Bom, se eu errei aqui, eu não posso mais fazer isso, então eu tenho que criar um outro objeto para acertar. É ali, nós começamos a colocar as coisas dos devidos quadrados, dos erros e dos acertos. E depois nós começamos a fazer o aprimoramento. É assim que a mente funciona. O aprimoramento. E a culpa nessas horas? Tem pessoas que erram e se culpam muito pelaquele erro. Olha só, a culpa é muito traiçoeira, porque a culpa transforma tudo o que você não conseguiu fazer em frustração. E tudo o que é frustração é passado. O passado não existe mais. Nem para mim, nem para ti, nem para ninguém. O passado faz parte da história da gente. E do passado, nada nós podemos transformar. Nós não conseguimos mudar nada no passado. Nós podemos é aprender com o passado. Para quê? Para nos transformarmos no presente. O futuro, meus amigos, o futuro também não existe. O futuro é uma ilusão criada pela nossa mente. Muitas pessoas me dizem assim, quer ver? Muitas pessoas me dizem, Emílio, se o meu pai tivesse me ajudado, hoje eu seria um outro homem. Emílio, se o meu chefe tivesse me dado uma oportunidade, hoje eu seria um outro profissional. Emílio, se eu tivesse escolhido um outro rumo, hoje eu seria uma pessoa mais feliz. Essas pessoas estão presas ao passado e estão transformando tudo aquilo que não conseguiram realizar em frustração. Mas ao exemplo do passado, as pessoas me dizem, Emílio, amanhã eu começo a entregar as minhas metas. Amanhã eu vou começar a transformar os meus sonhos. Amanhã eu vou começar a ser mais disciplinado e vou começar a fazer realmente o que eu amo. Para essas pessoas do amanhã, o futuro nunca chega. Porque elas são pessoas presas no amanhã. São presas a um futuro que também não existe. Mas o dia de hoje, isso é uma dádiva. É por isso que nós chamamos o dia de hoje de... Presente. É um presente que nós ganhamos todas as manhãs quando acordamos. E é nesse presente que nós podemos mudar a nossa vida. É só nesse presente que nós podemos fazer as nossas escolhas. Por isso que temos que fazer boas escolhas. Faça uma boa escolha hoje. Faça um bolo. Faça um café gostoso. Acorde sua família. Acorde você para a vida. Aproveite o presente do agora. É o agora. Desse momento. Só agora você consegue transformar a tua vida. E as pessoas que tentam ressignificar o passado. Não existe ressignificar o passado. Não existe. Eu vou servir num bolinho para nós. A ressignificação do passado está no aprendizado. Se você aprendeu com ele, você ressignificou. Se você não aprendeu com ele, você vai cometer os mesmos erros. Você pode ter certeza disso. É aprendendo com o passado que você consegue ressignificar. Aprendendo com o passado que a gente consegue... Com a única forma. Eita. Então, no passado a gente vai encontrar... Aprender a se perdoar e ressignificando. Ressignificando não. Aprendendo. O perdão tem que ser constante. Constante. Consigo e com os outros. Consigo e com os outros. Ninguém consegue perdoar o outro se não se perdoa. Tem pessoas que tem um carrasco na mente, né? Não é. É que não conseguiram se perdoar consigo. É. Quando consegue se perdoar a si, consegue perdoar a outro com facilidade. Mas como é que se perdoa, Emílio? Se perdoa amando. Se perdoa rezando. Se perdoa querendo o bem para o próximo. E dependente do que ele tenha feito. Porque ele só cometeu um erro. Ele só cometeu um erro, gente. Ele só cometeu um erro. Eu só cometi um erro. E se a gente tiver consciência de que nós também erramos. E que as pessoas também têm que nos perdoar. Porque nós não somos soberanos. A vida fica mais rápido. Nós viemos aqui para aprender. Nós estamos aqui de passagem. Por isso que um dia nós vamos morrer. Eita. É a única... Olha só. Seja qual for o... Eu não vi o bolinho aqui. Seja qual for o Deus, meus amigos. Ele nos deu uma vida inteira para que a gente aprenda. E que a gente saia daqui melhor. E você pode fazer as suas escolhas. Se você quer aprender e sair daqui melhor. Ser mais leve. Para poder voar. Ou ficar preso... Para sempre aqui. E as pessoas estão presas por aí, né? Estão porque não conseguiram ainda entender. O significado da palavra amor. Amor. E deduza para nós, na sua visão, a palavra amor. Amor. Amor é uma palavra muito abrangente. Uma palavra muito... Uma palavra que as pessoas... As pessoas transformaram a palavra amor no relacionamento de duas pessoas. Eu te amo ou eu não te amo. Qual é o problema em dizer para um amigo? Eu te amo. Qual é o problema em tu dizer para o teu pai, para a tua mãe? Eu te amo. Para os teus irmãos? Eu te amo. As pessoas só trabalham com a palavra amor com a pessoa que vai ser o teu amor em cônjuge. Não é assim. A palavra amor é você parar numa sinaleira e ver o catador de lixo que não almoçou e você tirar dez reais e dar para ele dizer vai comer alguma coisa. Em vez de julgar o porquê que ele está lá. Então, amor é isso. Amor é um símbolo universal. Mas não só para duas pessoas. É para todas as atitudes que nós fizemos, que nós temos com nós e com os outros. Isso é amor. O amor é a atitude muito mais que um sentimento. O sentimento de amor entre duas pessoas, mesmo esse tem que ser construído através de quê? de confiança, de carinho, de afeto, de perdão. Eu gosto muito da palavra, eu tenho um carinho muito grande por uma palavra que é o auto-perdão, né? O auto-perdão. O auto-perdão, o que que é? Se chama compaixão. A compaixão, ela vem antes mesmo do amor. Quem não souber ter compaixão não sabe amar. Então, isto é o que o ser humano tem que aprender. Mas, Emílio, você é sempre assim? Não. O Emílio vai errar também. O Emílio, infelizmente, vai ter um dia que vai olhar para alguém e vai dizer Poxa, esse cara podia estar cortando grama em vez de pedir na sinaleira. Eu estou sendo maldoso e não estou tendo compaixão. Como é que eu posso falar em amor nesse momento? Mas o amor não é... O amor é exatamente igual a um sentimento universal. Ele também comete erros e nós temos que refletir sobre os nossos erros também no amor. E não tem problema nenhum. Nós estamos aqui de passagem, gente. Nós temos aqui, é só que aprender. Só que aprender. Na relação com as pessoas, perdoá-las, entender... O amor está muito próximo. Ele é tão amplo, tão amplo, que ele está muito... Ele é tão amplo quanto a palavra felicidade. E aí, o que é felicidade? O que é felicidade? Eu peço para as pessoas, as pessoas me dizem é ser feliz. Mas o que é ser feliz? Nós temos que entender que felicidade, para mim, pode ser diferente da felicidade para você. E temos também que entender uma diferença muito clara e muito ampla que existe entre a palavra felicidade e alegria e tristeza. As pessoas misturam tudo isso e acabam dizendo que, quando estão tristes, estão deprimidas. Nós temos que entender que depressão é uma doença e não é uma tristeza. Ela pode começar com uma tristeza, mas ela não é uma doença, a tristeza. A tristeza faz parte dos nossos momentos de vida. Eu gosto muito de simplificar. Eu vou simplificar através de um exemplo que eu já dei diversas vezes. Nada maior do que o amor que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe e pela minha filha. E eu perdi o pai e a mãe. Mas não teve um momento mais feliz, no momento em que eu estava me despedindo dos meus pais, pelo momento, por ter a oportunidade de ter sido filho deles. Mas também não existia momento mais triste para mim daquele momento. Então eu tive a felicidade de estar compartilhando uma partida de duas pessoas que eu amei muito. E ao mesmo tempo muito triste pela partida dos dois. Nós temos que entender que a tristeza pode estar junto da felicidade. Porque eu posso ser muito feliz, e eu sou, mas isso não exime o Emílio de ter momentos tristes. E compartilhar os momentos tristes com pessoas que nós amamos pode ser o segredo de aliviarmos esta dor e não transformarmos esta tristeza em depressão. As pessoas guardam muito para si, porque elas acham que quando estão tristes é um momento de fraqueza. Não, gente. É um momento de muita força, de muita garra e de muita coragem demonstrar a sua tristeza. É um momento de chegar perto de quem se ama também e se permitir ser amado, acolhido. Então temos que ter a noção clara do que é que é ser feliz. A felicidade é um momento que lhe poderá ser passageiro. Mas a felicidade, ela não é reflexo do que está lá fora. Ela é reflexo do que está aqui dentro. A alegria, sim, pode ser reflexo do que está lá fora. Meu time ganhou ontem a partida de futebol. Faz tempo que não ganha de passagem. Eu estaria muito alegre. Qual que é o teu time? Mas as pessoas dizem, estou feliz porque meu time ganhou. Não, tu está alegre porque o teu time ganhou. Felicidade é uma coisa interior. Meu time é o internacional, mas vamos mudar de assunto. A felicidade, ela é gerada pelo que você constrói dentro de você. Reflexo das alegrias que estão externas. Por isso que a tristeza não pode derrubar a tua felicidade. Porque ela é tua. A felicidade é tua. A felicidade é tua. A felicidade é tua. Então, nós temos que entender um pouco sobre como chegar à felicidade. A felicidade a gente chega internamente. Através de alegrias que nos proporcionam as nossas vitórias particulares externas. E não tem problema nenhum. Isso só reforça a nossa felicidade. Quantas vezes você já ouviu dizer que tem pessoas muito mais humildes, que são muito mais felizes do que as que têm grandes posses? Você já não ouviu isso? Porque eles têm a felicidade dentro de si. Eles não dependem do que está lá fora para serem felizes. Eles podem estar tristes porque eles gostariam de ter mais. Mas isso não derruba a felicidade deles. Eu percebo isso. E Emílio tem que ter coragem para ser feliz, né? Indiferente das circunstâncias. Olha só, eu digo uma frase na minha palestra que eu vou repetir agora. A felicidade de uma pessoa, a felicidade de um homem, não se mede pelo tamanho do desafio. Ela se mede pelo que você faz com o desafio. A felicidade não está... A felicidade e a coragem não estão atrelada ao tamanho daquilo que você conquistou. Atrelada com o valor que tu dá para aquilo. O valor que você dá ao que conquistou. E a coragem não é diferente. Você tem que ter coragem para conquistar aquilo que você quer, porque te faz algum significado aquilo que você está querendo conquistar. Mas muito dos valores e muito do que eu queria conquistar, eu fui esbarrar em alguns limites. Nós todos temos nossos limites. Por isso que é importante você ter noção de que a coragem não está no tamanho do desafio, mas o que você faz com ele. Você encara ele de frente. E se consignar a superar aquele limite, você vai superar. Então, eu digo que as pessoas têm que entender o tamanho da conquista de cada um. Porque tem conquistas que o Emílio, por questões físicas, não conseguiu e não vai conseguir. Uma frase do meu pai dizia que tem coisas nessa vida, meu filho, que você nunca vai conseguir conquistar. Mas tem outras que se você quiser, você vai fazer melhor que os teus irmãos e que os teus amigos. E eu o fiz. Mas dentro daquilo que eu consegui fazer, o que eu faço com os meus limites, eu testo eles todos os dias e eu negocio com eles a todo instante. Não existe outro jeito de você superar os teus limites. Você tem que tentar e você tem que negociar com eles. Articule esta frase em sua vida e muita coisa vai se facilitar. Negocie com seus limites diariamente. Tente. Um ato de coragem. Tente. Você tem que tentar fazer sempre e negociar quando você não conseguiu fazer. Foi o que você fez com os seus desafios? Foi o que eu fiz com os meus desafios. Foi assim que eu já consegui fazer coisas que muitas pessoas vão ter muita dificuldade porque não entenderam essa jogada ainda. Não conseguiram entender que podem. Não se empoderaram para isto. Emílio, você já acorda assim, animado para a vida? Olha só... Já que estamos de manhã aqui... Legal, uma pergunta legal. Eu acordo todas as manhãs com muitas dores. Nos dois pés e no meu joelho. Afinal de contas, eu fui acometido de uma paralisia infantil. Tenho dificuldades para caminhar. Hoje, caminho com duas bengalas para facilitar. Mas eu tenho um caminho. Eu tenho uma escolha para fazer naquele momento. Ou eu levanto e administro essas dores até elas irem adormecendo no meu corpo. Isto é negociar com os seus limites. Porque eu tenho que escolher se eu quero seguir o meu dia ou não. Então, eu acordo sim, muito feliz, mas com muitas dores. Dor não significa não estar feliz, não estar alegre. Eu estou feliz e sempre agradecido. A gratidão é uma palavra que nós temos que levar ela todos os dias com a gente. Porque se hoje nós estamos aqui, é uma gratidão eterna à vida. E nós temos que contemplá-la e agradecer todos os dias. Nossa, isso que você falou serve para todos nós. Porque quando eu te perguntei... Imagina, eu acordo com dores. E eu decido... O que eu vou fazer? Eu chego na frente do espelho e digo, meu Deus, que homem lindo. Porque eu tenho que ser lindo para mim. Sim, eu adorei. E dependente do que as pessoas pensam ou deixam de pensar, eu tenho que ser bonito para mim. Eu tenho que fazer as coisas por mim. Eu tenho que superar... é para mim, não é para os outros. Eu tenho que ser melhor todos os dias em relação a mim, não em relação ao outro. Quando você entender que você tem que ser melhor todos os dias em relação a você e não ao outro, você para de se preocupar com o outro. É uma forma de crescer absurda. Quando você começa a pensar em você, em ser melhor do que você todos os dias, você cresce muito, muito mais do que se você comparar com o outro. Isso entra nas práticas de autoafirmações positivas, né? Nós temos que treinar a nossa mente para sermos positivos. Eu te disse, é de uma usina... Uma usina... De quê? De positividade. De positividade. Nós temos que ser positivos desde o momento que acordamos ao momento que vamos dormir. Essas são as escolhas. Se você imaginar as suas escolhas no fluxo da positividade, tudo se transforma. As suas escolhas no fluxo da positividade, seja você o primeiro a se botar para cima. Não espere tanto pelo outro. E não aceite dos outros o não. Você não consegue. Você não vai. É difícil. Porque já chega à mente para te dizer isso. Se o outro te diz também e você acredita no outro, nem mais a mente precisa mentir para você. Então, você tem que acreditar em você. Exatamente da forma com que o menino Emílio, aos seis anos para sete anos, acreditou. Foram sete anos tentando ficar de pé pela primeira vez sozinho. E foram escolhas naquele momento. Quando eu fiquei de pé pela primeira vez, eu fiquei menos de um minuto de pé. Mas não dependia e não era importante o quanto o Emílio ficou de pé naquele momento. O mais importante para aquele momento é que lá estavam os frutos das escolhas do menino Emílio. É isso que nós temos que entender. Se nós submetermos a nossa mente à positividade, nós transformamos tudo o que nós queremos. Qual é o seu desafio? Nós estamos no início da semana, numa segunda-feira. E é essa a pergunta que a gente traz. E hoje foi uma delícia tomar um café aqui, né? Esse primeiro episódio com o Emílio trazendo essa... Agora eu vou comer um bolo. É. Tá gostoso esse bolo de milho? Bolo de milho gostoso. Essa usina de positividade. Se nós começamos a entrevista falando nela, Estamos terminando te trazendo ela pra você. Faça da sua vida, do seu dia, uma usina de positividade. Quais são os seus desafios que você vai hoje ao sair de casa, essa semana, e que você vai vencer? O Emílio levou sete anos pra ficar em pé. Sim. De pé sozinho. E não importa o quanto ele conseguiu, ele festejou o que ele conseguiu. Você trouxe também pra nós sobre isso, sobre valorizar as conquistas que teve. Todas as conquistas têm que ser valorizadas por você. Antes dos outros, independente do tamanho delas. Elas têm que ter importância pra você. A partir do momento que as conquistas tiverem importância pra você, você vai atrás de outras conquistas. Escreva. Escreva os teus sonhos e os teus desejos. Transforme os teus sonhos em objetivos. Esses objetivos, você vai entregá-los através das metas que você vai realizar para a entrega de cada objetivo. Use a disciplina como metodologia pra entregar as tuas metas todos os dias. E não perca o foco no que você está fazendo. Se você perder o foco no que você estiver fazendo, você fica à deriva. E quando fica à deriva, não sabemos a direção em que estamos andando. Se não sabemos a direção em que estamos andando, não sabemos se estamos indo na direção contrária ou não dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Eita! Bom dia, multiplicador! Emílio, que alegria ter você com a gente aqui. É um prazer. Estou muito feliz de você ter aceito o convite de vir multiplicar com a gente o seu conhecimento, que você já multiplica em várias palestras pelo mundo, pelo Brasil inteiro. E é sempre um privilégio te ouvir. Nós temos hoje a palestra Gestão do Coração, que eu convido a todos quando tiverem oportunidade para assistir. Empresas que quiserem nos contratar. É um sucesso, é um presente para os seus colaboradores. Temos também, Negociando com os Meus Limites, é outra palestra que eu conto a história de Santiago de Compostela. Eu atravessei a Espanha inteira a pé, pelo caminho de Santiago de Compostela, até chegar em Santiago de Compostela. E nessa palestra eu conto como foi esta aventura de 30 dias, junto com a minha amiga Leide Indicat. E também tem um treinamento que eu dou, que pode ser de meio dia ou de dia inteiro, que é sobre competências, como criar as pessoas dentro da sua corporação, pessoas verdadeiramente competentes. Ah, mas eu vou ter que pedir uma palha. Como é que foi atravessar Santiago de Compostela? Santiago de Compostela. Foi uma experiência fantástica, porque foi muito além dos limites do corpo do menino Emílio, né? E do Emílio Finger, porque foram 840 quilômetros desse grande parte, 80% dele, a pé, pelos caminhos de Santiago de Compostela, caminhos muito difíceis, e todos os dias eu enfrentei as minhas metas em cima do meu objetivo, que era chegar em Santiago de Compostela. Uma história muito bonita, tenho dois livros, que também poderão ser procurados na minha página, Emílio Finger, palestrante, lá podem ser adquiridos os livros pela Bill. E foi realmente uma história fantástica, foi uma das experiências mais bonitas de uma caminhada, porque lá você caminha contigo mesmo, né? Lá você reza, você se xinga, você se elogia, mas acima de tudo você acredita em você como ser humano. É isso. Então, gente, obrigado por ter estado com a gente nessa manhã, né? E o horário que você nos assistir no YouTube também. Convido você a nos acompanhar todos os dias aqui na TV Cidade, multiplicando coisas boas. E eu digo pra você, bom dia, multiplicador! Até o próximo Multiplicação de Negócios! Bye, bye!